Muito bem amigos do canal de Coivaras, estamos aqui para fazer mais um registro para você. Estamos aqui em frente ao prédio da Câmara Municipal dos Vereadores de Coivaras, onde hoje está acontecendo um cerimonial de encerramento do curso de flores artificiais gratuito que aconteceu aqui na cidade de Coivaras. Pedi aqui ao diretor que a gente possa estar vindo aqui para mostrar um pouco do trabalho dessas pessoas que se envolveram neste curso. A gente já está vendo aqui algumas produções, aqui as alunas que vieram receber os seus certificados, cada um vem receber os seus certificados. Temos presenças aqui de autoridades, temos ali a presença do prefeito, vereadores, vereadora. E a gente vai conversar aqui agora com uma das responsáveis que está à frente desta ação, que é a secretária de Assistência Social do município de Coivaras, a Elisângela Pereira. Secretária, qual o grau de satisfação para você ao chegar a finalizar este curso nesta manhã de hoje? Bom dia. Bom dia, Elton Paiva, bom dia aos seguidores do canal de Coivaras. E assim, nossa satisfação é imensa neste dia, né? Por quê? Porque nós estamos conseguindo colaborar com o desenvolvimento de artes, né? Produção de artes em nosso município. O que aconteceu, né? Nós tivemos a oportunidade e convite ao mesmo tempo de firmar parceria com a empresa JC Flores, uma empresa privada que em diversos municípios do estado do Piauí contempla as pessoas com esse curso. Então, assim, ele é um curso rápido, mas bastante proveitoso, porque ele dura uma semana, né? Nós daqui formam várias turmas com várias pessoas e conseguem atender fornecendo material, né? Para essas pessoas. No caso do nosso município de Coivaras, eu fiz imediatamente a parceria, firmei com a empresa e comuniquei ao prefeito, solicitando também o apoio, que imediatamente não negou, né? Claro, a gente tem esse mesmo propósito de trabalhar com pessoas, né? E aí fizemos, firmamos de fato e já começamos todo o planejamento, que chegamos até esse momento, né? De executar o curso e ter as maravilhas que nós temos aqui, né? Para apresentar, né? Tivemos um total de 46 mulheres e um homem participando dessa formação, que com certeza vai surgir efeitos para eles. A Secretaria de Assistência Social, ela vive de ações, né? E a gente teve aí, recentemente, Elisângela, no dia 14, precisamente, a presença do ônibus Lilás, né? No assentamento Sobradinho, em toda aquela região. Como que foi a aceitação, a procura com relação a esta ação realizada? Elton, assim, todas as ações da Secretaria de Assistência Social em nosso município, elas são muito bem planejadas, né? A gente procura o máximo, envolver a população, envolver os outros órgãos, envolver o poder público de forma geral, tanto o executivo quanto o legislativo. Comunicação, né? No caso do professor Renê, do canal de Coivaras, você como comunicador, a gente está sempre articulando para que a gente intensifique, alcance realmente quem a gente quer alcançar. A ação lá na localidade de Sobradinho, com as mulheres, né? E o pessoal, a equipe da Coordenadoria do Estado de Política para Mulheres, foi boa, né? Eu avalio como boa. Não chegou ao alcance que nós desejávamos, mas a gente entende, né? Foi uma ação que era específica para mulheres, dona de casa, no turno da manhã, a dificuldade de sair e tudo. Mas, assim, de forma geral, a gente avalia como positiva, né? E bastante proveitosa. Ok, obrigado, a secretária Elisângela. A gente está vendo aqui, são as alunas, como foi citado, professor, apenas um homem, né? Veio concluir este curso. Então, a gente continua a mostrar aqui para vocês o que foi feito aqui, né? Por esses alunos, né? Essas alunas, essas mulheres que estiveram aí no curso, né? Nesse curso de flores artificiais. E a gente, como a gente já falou, temos aqui a presença de autoridades. Esse evento teve aí o apoio total da Prefeitura Municipal de Coivaras, né? Acredito que da Câmara, dos vereadores também. E a gente está aqui com... Antes de falar com o vereador Zé Pereira, vereador que faz parte da casa e está acontecendo esse evento nessa manhã. Como que você vê a participação dos populares aqui, dessas pessoas que abraçaram essa causa para este curso de flores artificiais? Bom dia. Bom dia. Saudar a todos que estão conosco na mídia do... de Coivaras, município como um todo. Agradecer pelas pessoas que estão presentes, as pessoas que colaboraram, né? A empresa que ofereceu a formação. E ver que a gente percebe que tudo que se dá qualidade, ela se transforma. E se transforma para o que é bonito. Nós estamos vendo várias flores, vários formatos de flores coloridas, de um objeto que você pensa que não tem utilidade, você passando a mão e dando uma roupagem nova, ele se transforma em algo que podemos utilizar no nosso dia a dia. Por exemplo, aqueles produtos inutilizáveis. Aqueles produtos inutilizáveis, todos eles podem ser reutilizados. E isso aí é que faz com que o meio ambiente tenha uma nova cara, né? O ser humano, ele é capaz de fazer com que tudo se transforme. E se a gente utiliza, reutiliza o que já existe, eu acho que nós iremos ter um futuro ainda melhor, mais saudável. E o nosso meio ambiente agradece. Então, muito feliz pela presença de todos, né? E vamos dar continuidade à nossa programação. Muito bem, está aí a fala do vereador José Pereira, professor também José Pereira. E a gente está aqui com o prefeito municipal da cidade de Coivaras, o prefeito Marcelino Almeida, que deu apoio total a esse evento, a esta ação da Secretaria de Assistência Social. Prefeito, bom dia mais uma vez. Vindo para Coivaras, um evento de grande proveito, de grande valor para essas mulheres. Teve também um participante masculino, né? Enfim, algo proveitoso para o município. Bom dia. Bom dia, eu queria mais uma vez cumprimentar aqui o canal de Coivaras, mandar um bom dia para toda a população de Coivaras e dizer que dentro daquela nossa perspectiva de gerar renda, de gerar mais trabalho, estamos aqui hoje certificando várias famílias, várias mulheres com certificado de floriculturas, onde você vê que é um trabalho que dificilmente, a olho nu dá para a gente notar que não seja uma flor, mesmo original, uma flor. Então, um belo trabalho, uma bela ação. Espero que essas famílias tirem proveitos e incrementem na sua renda com este aprendizado. Além de, como o vereador falou, o professor Zé Pereira falou, a questão ambiental. Nosso município hoje é um município certificado ambientalmente e temos que trilhar por caminhos que preservem o meio ambiente. Então, unindo a preservação do meio ambiente, unindo a geração de renda, isso nos deixa felizes e nos deixa cada dia mais cientes que estamos no rumo certo na nossa missão, que é gerir uma cidade. Então, agradecer a fala do prefeito municipal, como já foi falado antes, falamos antes, ele deu total apoio, continua dando total apoio a esta ação da Secretaria Municipal de Assistência Social. Bom dia! E aí, é todo mundo ansioso para receber? Você fez o curso, está ansiosa aí para receber o certificado? Bom dia! Bom dia, sim, com certeza! Então, está aí, fez o curso, mais alguém aqui aguardando o certificado? Sim, muito ansiosa, um curso maravilhoso, assim que realmente é uma prática que a gente não conhecia, professor muito competente, e está aí, tudo muito lindo. Foi assim, algo que lhe surpreendeu ou você já esperava, de certa forma, no decorrer do curso, ao ver essa transformação desse trabalho? Como é que foi? Para mim, sim, foi uma surpresa, porque a gente conhece, né? Mas não sabe realmente como que é feito, como que é o processo, então, para mim, sim. Tá ok, então. Então, o pessoal aqui está aguardando, já já vai iniciar o cerimonial, a gente vai estar iniciando esse cerimonial, e as pessoas irão estar sendo certificadas, irão sair daqui com esse certificado, e, lógico, a garantia aí, né? De estar gerando futuramente uma renda extra para a sua família, né? Para o seu lar. Então, o canal de Coivaras fica por aqui, vai continuar fazendo registros deste evento, e você aproveita, se inscreve no canal de Coivaras. Aqui nós temos a confecção que foi montada nos primeiros dias. Este daqui é um porta-bombom que a gente fez, onde a gente montou com o botão de rosas, a folha da rosa que nós colocamos, e a sépula, onde a gente fizemos o porta-bombom. Aqui poderia ser uma trufa, aqui poderia ser um chocolate, daqui poderia ser algo do trabalho, nascendo aqui dentro. Então, a gente, a intenção é você fazer o quê? A flow. E daí, a imaginação da pessoa vai estar fluindo, né? Automaticamente, a gente fez também a taça. O que é a taça? A taça, ela é confeccionada para tanto também um aniversário, ela é confeccionada também com uma lembrança para algum evento, ela é confeccionada também, como para vocês também, está automaticamente usando ela em casa também. Você pode personalizar também essa taça, com uma imagem, uma foto da pessoa, pode personalizar, por exemplo, uma escola, uma formatura de uma escola, uma faculdade, então é a nossa lembrança. E também pode ser também a cidade também, Coivaras, não é o nome da cidade? Pode personalizar o nome da cidade, Coivaras, eu não sei se tem algum significado, Coivaras, me desculpa, me desculpa, isso, me desculpa, porque eu não sei da história, mas vocês podem colocar o nome Coivaras e o significado do nome de Coivaras, para representar a cidade de vocês. E é a foto também, um símbolo também da cidade, também, para ficar bacana o trabalho de vocês. Em seguida, foi montado o quê? Os arranjos. Essa estrela aqui, é uma estrela do Oriente, ela é uma flor, quem conhece, mas ela também, ela se dá o nome também, de algumas flores, de frutas também, aqui no Nordeste, que é a primeira flor que nós montamos. essa flor, é a flor de jambo, quem conhece, tem a flor de jambo, temos a flor também, que vocês conhecem, de maracos já, você já deve ter ouvido falar também, e temos também a flor de carambola, alguém aqui, já deve ter comido uma dessas três frutas, aqui no Nordeste. Então, é um simbólico, também, das frutas também, e também de uma flor. Mas, daqui também pode nascer o quê? Um quinto de casamento, daqui pode nascer também, um enfeite para a igreja, uma ornamentação também, para ficar bem bonito o trabalho. O próximo é o trabalho que nós montamos, quem algumas pessoas conhece, como o copo de leite, algumas pessoas conhecem, como o antúrio, também, maravilhoso também, que também foi montado dessa forma. Temos também a folhagem, também, que foi montada. Então, assim, você pode fazer como um buquê, você pode fazer um enfeite, pode fazer uma ornamentação para o casamento, para o aniversário, e também, caso você, aí, tem uma ideia também, a nossa vereadora também, tem uma ideia maravilhosa, que eu gostei, até no meu próximo curso, eu vou usar, eu já estou alimentando essa ideia, então, eu gostei da ideia dela, de introduzir um chocolatezinho, no caso, da nossa vontade. Gostei da ideia, artesanato é isso, ele foi feito para ser compartilhado, troca de ideia, sabe? Eu agradeço de coração, pela dica também, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado, do trabalho de vocês, e como eu falei, divulguem, mostram o trabalho de vocês. Muitas vezes, a pessoa monta um trabalho desse, mãe, toma de presente, tia, toma de presente, não, ele é seu primeiro troféu, suponhamos aqui, que você quer ganhar um troféu, olha ele na sua mão, suponhamos que você quer levantar o seu troféu para o alto, se você deu para a sua mãe, deu para a sua tia, você vai levantar o troféu como? Não tem o troféu para levantar, então, o primeiro trabalho, é se tivermos o quê? Não dar de presente, você usar ele como seu troféu, quando você fizer o segundo, você já vai ver a diferença do primeiro, quando você fizer o terceiro, você já vai ver a diferença, eu disse um dilema, para ficar na cabeça de vocês, eu posso, eu consigo, eu sou o carro, faz, fechando com chave de ouro, e aí, e aí, E aí, E aí, E aí